Ela é, mas ela era rapariga, do maior ânimo de Deus. Ela é a família, ela é uma torreira, olha a família, ela é uma torreira. Ela é a mulher, ela é uma torreira, olha a família, 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 ela é uma torreira, ela é uma torreira, olha a família, ela é uma torreira, olha a família, ela é uma torreira, Oh Padilha, desmancha o nó, oh Padilha, levanta a saia, oh Padilha, desmancha o nó. Oh Padilha, desmancha o nó, oh Padilha, desmancha o nó, oh Padilha, levanta a saia, Oh Padilha, desmancha o nó, oh Padilha, desmancha o nó, oh Padilha, desmancha o nó, oh Padilha, Levanta a saia, desmanchou-dó Levanta a saia, desmanchou-dó Levanta a saia, desmanchou-dó Levanta a saia, desmanchou-dó Maria, Maria Mulher, bicha, não dói É que não dói em cruz Aquele é que foi demais Boa Maria Mulher de Satanás Quero ver com o meu Deus Mulher de Satanás Mulher de Satanás Quero ver na encruça Quero ver quem coste mais Quero ver na encruça Quero ver na encruça Quero ver quem coste mais Mulher de Satanás No meio da ilusão, quero ver quem pode mais Já vê a força Desliga